Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jocelyn do canal do Youtube Evolução em Conhecimento e hoje o vídeo é aqui diretamente de Ouro Preto, Minas Gerais. E eu vim de um morador local a curiosidade que essa planta aqui se chama Marcela. Inclusive até tem essa e tem outra. Tem o mesmo nome, porém elas servem para coisas diferentes. A outra no caso serve para um chá medicinal, que serve para dor de barriga. Essa daqui é uma curiosidade que um morador local me contou que as pessoas que moravam em região de sítio, por exemplo, utilizavam para colocar, pode vir mais para o próximo, para poder mostrar, colocavam para encher travesseiro. Então era utilizada, né? Ela tem, é bem assim, como você pode ver assim, a gente tocando, ela é bem fofinha, né? Então as pessoas costumavam colocar dentro do travesseiro. E me conta de você, se você já fez isso, de onde você é, se você é daqui de Ouro Preto, se você é daqui de Minas Gerais, se a sua família, seus avós, seus pais, ou você mesmo faz isso, ou já fez isso alguma vez na vida. Deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha com os amigos. Segue lá o nosso Instagram, evoluçãoenconhecimento para mais dicas. E acompanha aqui a página, a gente tem esse propósito de conhecer e evoluir. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.